Fala galera, beleza? Suzuki na área, tudo jóia com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade naquele vídeo de ontem e vamos trocar o fluido de arrefecimento dessa moto A cadeirinha tá aqui pra acelhar a gente, a capa da moto antiga tá aí pra gente colocar as carenagens Esse lado aqui a gente já desmontou, falta desmontar o outro lado, só que eu preciso sacar o slider pra conseguir tirar a carenagem ali 100% Então vambora Eu não vou tirar o slider, porque ali eu já consigo acessar e trabalhar onde eu preciso ali Vai pegar aqui agora, soltar o outro lado Pra poder acessar aqui a parte do sistema do arrefecimento Galera, olha aqui ó Como a carenagem tem essa folga, eu acho que eu não vou soltar toda ela aqui não, hein? Porque tem que tirar o slider, 5, 6 parafusos aqui dentro, tirar a fibra e mais os parafusos aqui embaixo Então eu acho que eu vou trabalhar aqui mesmo desse jeito Vambora Tchau 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 Infelizmente eu não tenho espaço pra conseguir puxar a mangueira aqui Tô com medo de puxar com força, dar na carenagem e quebrar Então vamos ter que desmontar toda essa parte que a gente não queria mexer Aí galera, a carenagem tá solta, eu só não vou desplugar os fios Tá encostadinho ali Agora você tem mais acesso no, na tubulação aqui, no radiador Vambora então mexer com isso aqui Não, não vou mudar Tchau 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 Não é bem o que eu queria, né? Vamos tirar a tampa aqui de cima, abrir essa, e essa aqui. Tá saindo todo fluído no reservatório ainda tem um pouco, que é aquele que a gente tinha colocado, né? Deixar aí. Vamos dar umas bombadas agora nas mangueiras para ver se ainda tem fluído. A princípio esgotou tudo. O fluído até que tá limpinho, não tá tão sujo, mas pelo visto o cara colocou aquele amarelo lá. Tem uns resquícios do amarelinho ali na saída da tubulação. Agora a gente fecha o sistema inteiro e vamos completar com o fluído Factor Line lá, o orgânico. É isso aí, rapaziada. Agora a gente monta o sistema, vamos fechar ele. Não, não vamos fechar ele ainda não. Correu uma água nesse radiador. Agora que vocês viram saindo água limpinha aí do sistema, a gente fecha tudo. E aí pode parafusar bem aqui. Olha o Fluid Line. O parafusou bem aqui e agora a gente pode encher o radiador. Vamos lá colocar o fluído no radiador. Depois tem que descartar aquele fluído ali. Aqui ó, a gente tá com os dois fluídos aqui. Moto Cool Organic Factory Line. Esse aqui é o original. Pode ver na sua Triumph aí, ele é vermelhinho. E é o que a gente vai colocar nessa moto aqui. Vambora. Tchau. 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 Olha lá, dá pra ver que deu uma abaixada, né? Deixa eu pegar uma água ali por causa do fio. Aí galera, resolvi desmontar aqui essa parte também, porque senão se eu ligar o escapamento... Se eu ligar a moto, aquela parte preta pega o escapamento, aí começa a derreter, né? Toma cuidado com os fios aqui, dá pra fazer o mesmo jeito que eu, mas toma cuidado com os fios. Esse mesmo lado aqui também, já pus longe lá do motor. Agora a gente tem que ligar a moto, esperar ela esquentar, ligar a ventoinha, cuspir pra fora o excesso. E aí vai indo. Dessa maneira a gente vai seguindo até tirar todo o ar do sistema. Beleza? Ah galera, esqueci de mencionar, pra você tirar o ar do sistema, tem que deixar sem a tampa do radiador ali, tá? Do expansão você pode deixar fechado, mas o radiador tem que fechar. Não, você tem que abrir, tem que deixar sem. Vamos tirar essa tampinha aqui. Porque daí aqui você vai conseguir ver o fluido subindo ou não, e o ar saindo. Vamos embora então, ligar a moto. E aí galera, esqueci até de pegar a câmera e gravar pra vocês. Bom, completei ali o radiador, o reservatório aqui. Tá tudo no nível certinho, ó. Não tá 100% perto do máximo, porque eu não gosto de colocar no máximo estourando, né, o gargalo. Liguei a moto, a ventoinha acionou três vezes, agora tô esperando ela esfriar. Carai, tá quente ainda, hein. Esperar ela esfriar pra gente poder abrir essa tampa do radiador, ver se o fluido continua aqui no mesmo nível que eu deixei. Senão a gente completa, liga de novo e já era. Não tem mais nada a fazer, só mexer de novo com essas carenagens, né. Montar tudo de novo, os dois lados agora, né. Infelizmente eu tive que desmontar o outro lado, não deu pra fazer aquele jeito que a gente tava querendo igual no começo do vídeo. Mas paciência, né. Quer meter a mão na massa é isso, dá trabalho e não pode reclamar. Vambora. Até coloquei essa vasilha aqui embaixo pra ver se vazava um pouquinho de fluido, né. Não vazou nada. Tá perfeito o sistema da moto. Agora é só esperar ela esfriar então, né, que nem eu disse. Esfriar, abre a tampinha, vê se precisa completar ou não, monta a moto e já era. Vai rodar e ser feliz. Esperando ela esfriar aqui agora. Olha como é que fica encardido dentro da carenagem. Um lugar que a gente consegue passar pano, né. Isso aqui era legal um dia pegar, desmontar a moto inteira, arrancar todas as carenagens e limpar elas. Fica muito sujo, cara. Por fora fica uma beleza, né. Se limpa e tal, passa paninho. Mas por dentro não tem como não. Olha lá, ó. Agora dá pra ver o fluido. Rosinha. Tá um pouquinho... Tá quase no meio ali, né. Talvez eu acho que vou completar mais um pouquinho. E aí galera, a moto já deu uma esfriadinha. Não esfriou 100%, né, ó. Porque você põe a mão aqui e ainda tá quente. O reservatório ali de expansão tá no mínimo. Então vamos completar ele. Vamos abrir o radiador lá. Ver se a gente consegue abrir, né. Ver se já esfriou bem. E... já era. Depois é só montar as carenagens. E dar o rolê. E pro abraço. Beleza? É isso aí galera. Tive que completar um pouquinho. Agora eu deixei certinho ali, ó. Conforme tá o risquinho do máximo. Acabou indo um pouquinho a mais do que eu queria. É... O abrir aqui também tava um pouquinho baixo do que eu tinha deixado. Já completei. Esperando a moto esfriar. Ver se vai abaixar de novo. A princípio não é pra baixar. E esfriar também pra gente começar a montar essas carenagens. Já é quase uma hora da tarde. Nem almocei ainda. Esperar ela esfriar primeiro. Acho que eu vou mexer nela depois do almoço. Beleza? Aí galera. Um lado já tá montado. Perfeito, perfeito. Agora a gente vai pelo outro lado. Falta esse lado aqui ainda. Esse lado fluido. Tem que encaixar o... O respiro do radiador aí. Na carenagem. Tudo certinho aqui. E o slider, né? Ah! Falta o slider do outro lado ali. Tá ali em cima. Aí galera. Acabei de colocar o último parafuso. Foi esse aqui. Sempre vai ser isso aí, né? Quando se montar a carenagem. Slider posto. A carenagem tudo presa. A parte do fluido do radiador também. Tudo certo agora. Vou dar uma partida na moto pra vocês verem. Vou pegar o tripé. Vem. Bora dar partida. É isso aí. É isso aí galera. Então, trocamos o fluido com sucesso. É... Rapaz do céu. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Por isso que os mecânicos cobram tão caro. Nessas mãos de obras pra... Pra mexer nessas motos esportivas carenadas, né? Deve ser perto das duas horas agora. Eu comecei a mexer umas dez. É muito tempo pra ficar em cima de uma moto, hein? Só pra fazer um serviço. Mas também, né? Você tem que desmontar as duas carenagens. Dois lados da carenagem. Essa parte aqui. As duas. Não tem como. Porque a saída do fluido é lá embaixo. Do outro lado. E a entrada é aqui em cima. O reservatório e a tampa do radiador. Tem que desmontar os dois lados. Beleza galera? Se gostou do vídeo. Deixe seu joinha aí. Compartilha. Não esquece de se inscrever no canal. E volta depois. Tchau, tchau.